Nem conheço esse cara? Eu também não, mano. Primeira vez que tô vendo aqui. Tá vendo a importância de abrir live? Vamos ver o blá blá blá. Não. Geral como? Caçando tag. Literalmente todo mundo caçando tag, velho. Pô, ele tinha que ser esperado um pouquinho mais. Ele mirou certinho. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, ele acertava. 19, vou tentar trocar com o Puga lá, velho. Nossa, olha isso. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Ele tá fazendo red glitch. Quando você pega red glitch com a MK Alpha, realmente não dá pra ver onde que tá. Entra a dona de... Como? Nossa! É, ele tentou. Zona de rochedo, mané. Não perdoa. 38 vivos. Desce, desce. Não fica no raio. Não fica no raio. Ficaram nas costas. Ficaram em cima. Hum, relevo impediu ele. Passo spray? Nem passa spray, não. Tô maluco. Tô pra frente. Para um pouco, para um pouco. Nossa, velho. Olha essa entrada, cara. Cara, olha essa Rotate. Não tem ninguém nessa Rotate que tá feliz. Não tem ninguém nessa Rotate que tá feliz, mano. Ouviu atrás, no fundo. Ele mora tarde, mano. Que sorte. Sorrateiro pra... Tem que ser, né? Ele tá literalmente jogando no pique-esconde, velho. Ele tá literalmente jogando no pique-esconde, velho. E tá funfando. Não. Ele tinha Max? Ele tinha duas peças. Hum, ficaram entalados, velho. Morri por outro. Morreu. Top 8. Tá bom, tá bom. Tem muito cara morrendo no low agora. Tem muito cara morrendo no low. Tá, tá, tá. Alguém chega lá no chat do Achadas e avisa que o som do jogo dele tá mutado. Tem muito cara morrendo no low. Acho que ele não sabe. Nice. Matou o leozinho. Tem um do aqui do lado. Tá sofrendo. Fiz. Fiz, hein? Hum, tapou. Nice. Fox. Ficou, ficou. Hum. Quando era dele. O timing tá f***, velho. Atravessou pro lado, botou piso. Tá, eu tenho... Tem ninguém no Rai, não? Duas também. Tem. Rai tá atrapalhado, pelo que me parece. Mano, bora me belir esses caras. Bora. Matei. Morreu. Hum. Matei. Nice, striker. Amassou. Top 2. Isso ele não dá um clutch absurdo, né? Caio. Matou um. Top 2. Valeu, amassaram. Olha o ping. Caralho. Caralho. Tava em 50 o ping dele. Nossa, o ping dele flutua muito. Olha, 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 olha. Subiu. 50 de novo. 57. O ping dele faz ondas. Qual é o seu ping? Ah, ele gira ali em torno de 9 a 57. 70. 70. Caralho. Mano. Se esse cara daqui consegue passar pra final, qualquer um consegue. Olha lá, ele tomando o tiro da pedra. Meu Deus, como é que esse cara tem força psicológica pra jogar esse jogo com ping tão alto? Tá maluco. Pô, cara, é um deus só, mano. Eu tô convencido que esse maluco aqui simplesmente tem a força divina por trás dele. Olha, pulga caos. Pulga caos de rotate. Nossa. Calma, calma, calma. Pulga caos de rotate, fi. Caralho. Que entrada maravilhosa que ele fez ali, vocês viram? 40 mil tipo de dois PCs, né? 100. Nice, nice. O que faz o ping do criativo ser melhor? Não é nem que ele é melhor, ele é falso mesmo. É um ping falso. Ele não mostra direito qual é o ping. Aí, ele me matou, outro me matou, me matou. Só vai, só vai, só vai. É dois isso aí, tá? Amassa. Zero build. Cara, a movimentação do Teus é muito lisa, cara. Sempre que eu vejo a tela do Teus, eu fico impressionado com a movimentação dele, velho. Valeu, valeu, valeu. Ele sufa o jogo, velho. Escreva o nome da melhor duo do cenário atualmente pro Teus. Ei. Nossa, ele tá caindo em Bahia, velho. Eu achava que ele tava caindo em Cidadela ainda. Cidadela só morreu porque ele errou o Max. Pinei o Max. Você pinou? Pinou o Max. Não, acertei todos os tiros, deu 30. Acertei todos os tiros, deu 30. É muito bom, cara. Pinei o Max. Acertei todos os tiros, deu 30. Batei, 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 batei um. Não dá pra pegar o loot. Não dá pra pegar o loot. Não dá pra pegar o loot. Esquece o loot. Você vai pegar só a kill. Mas talvez dê pra pegar a kill. Não dá, não dá. É possível. Pegou a kill. Tem outro duo nele, velho, pegando o loot. Agora é a hora da verdade. Pode ir, pode ir. Ele podia ter ido mais fundo também. Os caras caindo. Ai, que sorte. Que pariu. O Xbox não é safe aqui, vem. Não é safe aí. Aqui atrás. Enquanto isso, a Shadda e o Striker estão melhor de Max. Ou a Shadda não bateu o Big por algum motivo. Eu acho que ele tá esperando pra ver que o Striker vai tomar dano pra depois bater o Splash. Me parece ser isso. Vou te parir de trás. Nice. Nossa, que bala forte, velho. Exterminou, cara. Bom, pegaram o refresh que eles estavam precisando. Nossa, eles tão muito bem agora. Eles tão muito bem agora. Eles tão muito bem agora. O relado. Olha! O resgate do cartão Black. Hum, pinou. Resgato o cartão Black. Ai, não deu, Max. Não deu pra resgatar o cartão Black. Vamos ver se o Shadda vai acertar o Max. Abaixo do patamar de dano, não tem nenhum shield. Nossa. Acabou, acabou, acabou. Shadda, vai ter que unchar alguém, mano. Olha as costas aí. Eu vou olhar as costas, vamos. Tá. Ai, vai ver se essa... Não. Ele pinou o Max. E agora, Shadda? Olha ali, ó. Um com os caras. Tem um Jaser, não dá? O Jaser. Vai ter que ir, vai ter que atirar, velho. Ó, o cara ali. Eles vão ter que pegar... Em cima... Calma, tá vindo o cara ali, ó, Janice. É nossa hashtag. É agora. Ali, ó, na esquerda. Vai! 71, nice. Ainda tão abaixo? Como que eles ainda tão abaixo? Mais um pouquinho só. Só acertar mais um, que a gente vai. Cara, acho que não vai ser ali não, viu? Nossa. Oh, sh... Então, pida pra mim, eu preciso de spray. Ah, não. Deixa ele buildar na frente. Deixa ele buildar na frente, Sete. Pelo amor de Deus. Vem, vem. Dá um spray, dá um spray. Mãe, eu vou dar dano neles, tá? Dá dano, dá dano. Não. Ah, não, precisa. Porque ele ainda tá abaixo. A zona fica puxando mais pra longe, mais pra longe, mais pra longe. Pra longe. Valeu, Briete. Pelo Subcon Prime. Fica lá baixo, mano. Baixo. Vamos ver o Brian vivo. Vamos ver se ele ganha. Vamos e caralho. Não tem como eles perder essa partida, cara. Não tem como. Simplesmente não tem como eles perder essa partida. Eles tão bem de loot. Eles tão bem de match. Tá ligado? Eles têm bala. Não tem como eles perderem, cara. O Puga tá vivo ainda? O Puga tá vivo, cara. O Puga tá conseguindo rotar o mapa inteiro, velho. São as pedras, né? Hum, mas o Puga tá sem shield. Gastou tudo pra chegar aqui. Ai, se o Puga tomar um tirinho... Zero... Zero full. Cuidado pra não passar por cima dessa... Aí, hein. Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Agora eu vou voltar. Foi o que eu imaginei que ia acontecer. Foi literalmente o que eu imaginei que ia acontecer. Eu não tinha nada, tá suave. O bagulho ia ativar, velho. Vamos ver o teuzinho. Brian vivo. Tá vivo ainda, tá? Hum... Evitou. Hum... Evitou. E tem... Mano, 10 builds, praticamente. Cara... Que p*** de do é esse, velho? Que p*** de do é esse? O cara foi pro um lado... E o outro foi pro outro e f*** de isso. Torcer pra não ter ninguém aí nessas builds aí ainda, velho. Marotado, sem mats. Teus movements. Teus movements. Teus movements. Olha, marotagem. Voltou a zona. Já farmou ponto pra cacete. Tava se relembrando dos otimizadores. Hum... Olha só! Tô falando, cara. Movimentação do deus, cara. Ai, pinou. É, eu acho que ali ele pinou o Max. Vamos ver, Brian. Cara, pior é que essa aposta tá... Acirrada, tá? Olha lá. Olha o Brian passando o carro. Ainda tem gente viva pra c***. Eles tão bom, não? Tão bom? Hum... Ai... Pô, não dá pra entrar, não, cara? Acho que dá pra entrar. Isso, usa... Usa... Corrimão. Usa o Corrimão, usa o Corrimão. Vai pra safe. P***. P***? Só vai, só vai, só vai, só vai. Eu tô high, eu tô high, eu tô high. Também, também. Sobe o pred, sobe o pred. Tá. Tô safe, não sei como... Eu sou high. Você tem um quê de healer? Tem? Nada, nada. White então. Tá. Vai c***. Dentro, 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 dentro. Um solo. Tá. Tá solo. Quebra ele. Morri nada. Não. Ah, eu peguei o truque sem querer. Pula lá no loco, pula lá. Pula lá. É desse. Trollei. Ficou um de vida. Entra comigo aqui na casa. É lá na água, gente. Ali, 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 marota. Aqui na casa. Nossa. Aqui na água. Esse cara acertou quase... Quase 90 de... Que susto. Mas vai gastar o splash? Comigo, Sérgio. Entra, vem. É porque o... O Sérgio precisava, né? Opa, em cima, em cima, em cima. Será que esse cara consegue marotar um V2? Cadê esse cara? Será que esse cara consegue marotar um V2 ou pegar o card do amigo e sair pra reviver? Vamos ver pra onde que ele foi. Olha, ele saiu... Olha onde que ele tava. Mano, ele foi onde que ele foi. O Churré é um gênio. O Churré é um gênio. Eu juro que eu não imaginava que ele ia fazer isso, cara. Ele foi muito big brain. Ele se escondeu no alto. Eles não vão imaginar que ele tá ali em cima. Não tem como ouvir. O cara foi muito big brain, v****o. Vamos ver se eles conseguiram encontrar o cara. Encontrou p**** nenhuma. Foram pegar a provisão. Mano. Olha lá. Olha lá, eles iam embora. Caralho. Marotou demais. Marotou muito. Aula de marotagem com o Churré. Aula de marotagem. O que esse cara tá fazendo ali? Esperando amigo dele, ó. Ai, tá amigo dele. Duelo de moitas. Qual moita será a vencedora? Duas moitas te olhando. Qual é o seu time? Flamengo. Só que como você pode ver, eu não ligo muito. Não, o tiro não saiu. O tiro não saiu. Nem f******, cara. Ele fez o full piece maravilhoso. Não é possível, cara. Adianta, adianta. 180 metal, 180 metal. Oh, my God. Não para de focar eles agora. Amassa, Black. Sim. Tá lá na frente, adiantou, adiantou. Foca ali na frente, ali na frente. Dropei. Dropei mais que metade, velho. Zero metro, praticamente. Aqui, essa box aqui dólar. Vai querer quebrar o high, confia. Ó, na direita, na direita. Aqui não. Amassou. Não, não. Costas, 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 costas. Face play de... Só sai, só sai. Nem f******. Só sai, dólar. Nem f******. Kurtz e Seiyun. Kurtz e Seiyun no drop deles. Retomaram high. Koste disposto ao drop deles. Eles não estão em live, né? Mano. Os trends vêm se marotando aí. Ah, o lugarzinho que ele achou o maior aconchegante, mané. É, esquece o que eu falei. Nossa, diabeteu. Ô, Deus, vagabundo. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Tchau.